E aí pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan, eu sou o professor Cablan e nessa aula trago pra vocês aqui a correção da provinha aí da Patek do segundo semestre de 2023, beleza? Então já deixa aquele seu joinha, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, demorou? É nóis, que heróis, bom vídeo aí. Cadê a vinheta? A primeira questão na tela aqui, questão 5, tá? Durante a mastigação de um alimento sólido, os dentes molares de uma pessoa adulta podem exercer uma pressão aproximada de 5 kgf por cm² sobre o alimento. Sabendo que kgf por cm² equivale à unidade de medida bar, assinale a alternativa que apresenta corretamente a pressão exercida pelos molares de uma pessoa adulta em newton por m², ou seja, pascal. Então nós temos aqui, considere um bar igual a 100.000 pascal. Então é uma questão bem tranquila, né? Basta aí colocar em notação científica o valor pedido aqui. Então nós temos 5 kgf por cm², isso equivale a 5 bar, né? É 5 bar, 5 vezes 1 bar, correto? Só que 1 bar equivale a 100.000 pascal. E por sua vez, equivale a newton por m², tá? Newton por m², é isso que a gente quer, newton por m². Não basta a gente colocar isso aqui em notação científica, tá? Isso aqui nada mais é do que 5 vezes 100, 500.000 newtons por m². Tranquilo. Colocando em notação científica, você tem, então, 5 vezes 10 elevado à tensão. Então, em notação científica, nesse caso aqui, a vírgula está nessa posição. Nós vamos caminhar aqui 1, 2, 3, 4, 5 casas com a vírgula, né? Daqui para cá, 5 casas, ok? Então, como o número é grande, a potência vai ficar com o exponente positivo. Então, 5 positivo. Isso aqui é newton por m², tá aí. 5 vezes 10, aliás, podemos colocar aqui, né? Como tem uma casa decimal, então, vamos colocar 5,0. Para ficar exatamente igual à resposta alternativa B, beleza? Continuando aí, pessoal. Segundo a questão desse vídeo, a questão 12. No comércio de alimentos, de alimentação, a embalagem compõe a identidade visual do produto. Um exemplo disso é a clássica caixinha de entrega de comida chinesa. A figura apresenta a vista lateral, a vista da parte inferior e a vista da parte superior desse tipo de embalagem. Então, está aqui, ó. A vista inferior é um quadrado, tá? E a vista superior também é um quadrado. E a vista lateral é esse trapézio isósceles aqui, certo? Essa é a embalagem. Vejamos aqui. A pergunta, então, está aqui na próxima página. Leia o texto e assinale a alternativa cujos termos completam corretamente, respectivamente, as lacunas. Com base nas vistas fornecidas, é correto afirmar que a embalagem tem o formato de um... Você viu lá. É um tronco de pirâmide, correto? E que a área total de material necessária para confeccionar pode ser estimada em cerca de centímetros quadrados, sem levar em consideração as dobras de fechamento da embalagem e decolagem. Então, nós vamos ter que calcular a área desse tronco de pirâmide. Bom, o tronco de pirâmide é o quê? É um pedaço, a pirâmide, quando você corta ela, uma seção pirâmide, você tem o tronco de pirâmide, que é essa figura aqui que você tem que imaginar. A base, isso aqui em volta e tampando isso aqui. Nós vamos, primeiramente, calcular a área dessa tampa de cima aqui, a parte superior do quadrado. Nós vamos calcular aqui, é um quadrado, então, a área desse quadrado, vamos fazer assim, deixa eu colocar uma cor mais forte. Que tal esse daqui? Então, a área desse quadrado vai ser o quê? A medida do seu lado, né? Elevada ao quadrado. No caso aqui, 20 elevado ao quadrado. Nós temos a área de 400 centímetros quadrados. 100 centímetros quadrados aqui, nesse quadradinho aqui. E aqui é a área da base, né? Essa base aqui também vai ser a medida do lado elevado ao quadrado. Nós teremos uma área de 100 centímetros quadrados. Só aqui nós temos 500 de área. 500 centímetros quadrados de área, tá? Posso chamar aqui de área 1 e área 2, para diferenciar, né? Agora, vamos calcular a área da lateral. Lembrando que nós temos quatro lados. Portanto, são quatro vezes essa área aqui, tá? A área de trapézio. Como calcular a área do trapézio? Você tem aqui a altura, né? E a área do trapézio vai ser o quê? Vamos colocar a fórmula aqui, ó. A soma das bases, né? Base maior e a base menor. A base maior vai ser a lateral do quadrado aqui, de 20. E a base menor vai ser a lateral do quadrado menor, de 10, tá? Então, a soma das bases, maior mais a base menor, vezes a altura. E aqui, no caso, nós não temos essa altura, né? Então, a gente tem que fazer aqui um teoreminha de Pitágoras aqui, ó. Para descobrir a altura. Sendo que aqui nós temos, como ele é isósceles, essa parte que sobra aqui, ó, tem o mesmo tamanho que essa. Então, se aqui tem 10, aqui vai ter 5. Correto? Então, nós temos 5, 13, aplicando o Pitágoras. Vamos para a outra página, tá? Com mais espaço. Vamos aplicar o Pitágoras aqui. Tá? E vai ser o seguinte. Nós temos a hipotenusa, né? Só para você entender, ó. Ficou assim, aquela parte lá, ó. Mais ou menos isso, né? E aí, nós fechamos ali o quadrado aqui, ó. Quadrado não, o retângulo, né? Triângulo retângulo, certo? Aqui é 13. Aqui é 13. Aqui é a nossa altura que a gente quer saber. E aqui é 5, porque ele é isósceles. Então, sobra 5 para cada lado, porque tem 20, o total ali. Legal. Aplicando o Pitágoras, nós temos 13 ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Um dos catetos é a altura. 13 ao quadrado, 169. 5 ao quadrado, 25. E aqui, H ao quadrado. 169 subtrai 25. Nós teremos a altura ao quadrado. 169 subtrai 25, fica 144. Portanto, a altura ao quadrado é igual a 144. Logo, nós temos que essa altura é a raiz quadrada de 144, que vai dar 12 centímetros. E aí, nós temos o que estava faltando, que é a altura do trapézio, né? Então, vejamos aqui, volta para cá. E vamos continuar aqui, fazendo as contas. A altura aqui ficou 12. Tudo isso dividido por 2, tá? Então, essa área aqui vai ser o quê? 6 vezes, né? 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 30. 6 vezes 30 dá 180. Então, 180 centímetros quadrados. Portanto, nós temos uma área total de 180 com mais 100, com mais 400, isso dá 500. 680 centímetros quadrados, você vai encontrar essa alternativa justamente aqui, né? Tronco de pirâmide, 680 centímetros quadrados, alternativa letra B, mais uma letra B para a gente aqui. Opa, não tão rápido, pessoal. Não tão rápido. Por que que acontece? Eu calculei apenas um lado, né, meu? Eu calculei um lado só. São quatro lados. Então, portanto, não pode ser essa alternativa aqui. Não é essa alternativa. Na verdade, é a alternativa D. Eu que vacilei aqui, ó. Não é essa daqui, não. É a alternativa D por quê? Porque se não é a B, só pode ser a D, né? Mas é o seguinte, eu calculei apenas... Vou mostrar para vocês aqui, ó. Calculei apenas uma parede, né? E aqui, ó, é vezes 4, tá? Então, vezes 4 aqui vai dar exatamente... 4 vezes 18 vai dar 0. 32 valeu 3, 4, 720, não é isso? 720 centímetros quadrados, tá? 720 com mais 100 dá 820. 1220 aí, então, total. Estou moscando. Desculpa aí a falha nossa, né? Vou marcar agora corretamente aqui, 1220 centímetros quadrados. Beleza? Agora sim, vamos para a próxima questão. Desculpa aí, mano. Aproveita aí, né? Se inscreve no canal e deixe aquele seu like aí. Falou? Próxima questão aqui. Questão... Questão 13, né? Reservei aqui para nós. Vejamos. Vamos para a questão 13. Está aqui, pronto. Lembra da questão 13, ó. Três alunas, ex-alunas de marketing da FATEC, montam um ensaio fotográfico com algumas frutas. Para isso, utilizam uma lâmpada LED com uma iluminação de apoio. Essas lâmpadas LED têm um dispositivo eletrônico que permite controlar a emissão de luz em diferentes comprimentos de onda, apresentados em angstrom, e diferentes frequências, apresentadas em terahertz, conforme apresentado no quadro. Nós temos aqui a faixa de comprimento de onda em angstrom e a faixa de frequência em terahertz. Nós temos o comprimento e a frequência. Perceba que nós temos aqui, ó. É o menor comprimento, né? Quanto maior a frequência... Deixa eu ver aqui. Quanto menor o comprimento, maior a frequência. O comprimento podemos analisar aqui da seguinte forma. Aqui aumenta, aqui diminui. Então, é inversamente proporcional. Beleza. Então, vamos ver a pergunta qual que é. Deixa eu ver aqui a pergunta. A pergunta está aqui, ó. Para esse ensaio fotográfico, as alunas selecionaram separadamente morangos. Então, morango, você sabe que é vermelho, né? Teoricamente, né? Está mais para o vermelho, morango, né? Morango, banana, amarelo, limões, seria verde, né? Então, vamos colocar assim, ó. Nós queremos comprimento, né? Vou colocar de outra cor aqui, ó. Vermelho, amarelo, que é a banana, mas isso nos interessa. E verde. E limão, para mim, é verde, né? São esses três comprimentos aí que a gente quer. Vermelho, amarelo e verde. Vamos ver como é que funciona aqui a questão dos comprimentos de onda. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Então, você tem aqui o seguinte. O que a gente quer é o quê? Deixa eu ver. Vermelho, né? Verde, vermelho e amarelo. Tem que estar aqui nessa faixa aqui, pessoal. Nessa faixa aqui. Certo? Ou seja, entre 520, né? Se for frequência, né? Entre 1520 e 384. Esse é o limite aqui. Entre 1520 e 384. Na verdade, não. Na verdade, é 610 aqui, ó. Limite superior aqui a 610. Então, menor ou igual a 610, né? Maior ou igual a 384. Entendeu? Agora, se for na parte do comprimento de onda, no comprimento de onda, nós temos aqui, ó. Daqui, deixa eu colocar de outra cor. Nós queremos esse comprimento de onda aqui até esse daqui. E aí vai abranger todas as cores aí, beleza? Vamos lá para as alternativas ver o que tem para nós. Nós temos aqui, ó, as alternativas. Na faixa de 384 a 659. Parece que é isso, né? Ó. 384 a 559. Deixa eu ver aqui de novo. 554 a 389. Não. Não é isso, não. 584, que é maior ou igual, né? Menor ou igual que 610. Então, não é essa, não, a resposta, não. Vou fazer o seguinte. Eu vou ter que copiar isso aqui para lá, para não precisar ficar voltando toda hora aqui nesse negócio, né? Então, segundo o comprimento de onda, vamos colocar assim, ó. Comprimento de onda vai estar na faixa de 4.920, né? 4.920. Deixa eu escrever aqui em algum lugar aqui isso aqui, cara. Porque senão eu vou ter que ficar toda hora vindo aqui pegar. Pera aí. Prontinho. Agora sim, ó. Só olhar aqui, ó. Já deixei um esquema aqui, ó. O que a gente precisa aqui, ó. Então, com relação à frequência, é esse. Com relação ao comprimento de onda, é esse. Vamos lá. Estavam na faixa de 3.900 a 5.970, Angleston? Não. Não. Estavam na faixa de 4.920 a 7.800? Exatamente. Letra C, a resposta. 482 a 800? Não. 384 a 659? Não. Ele tem que ser menor que 610. Beleza? Então, aqui, questãozinha tranquila aí. Alternativa C. Beleza? Muito bem, pessoal. Para as próximas questões, vamos ler aqui esse texto. Segundo estudo, estudiosos. Pode ter sido em São Paulo que a pizza assumiu a cara de um prato familiar que pode servir mais de uma pessoa. Sendo caracterizado normalmente como um disco de 35 centímetros de diâmetro. Ao contrário da pizza de Nápoles. O ancestral, que é um prato individual, feito com um diâmetro médio de 28,5 centímetros. O gráfico mostra as preferências dos paulistanos em relação à pizza. São quatro queijos e outras. Lideram aqui. Quatro queijos e portuguesa lideram as pesquisas. Vejamos a pergunta qual que é. Vamos ver aqui. A pergunta é sobre o quê? 15. Admita que, em um sábado, 45% dos paulistanos pediram uma pizza da sua cobertura predileta. Pode-se dizer que, nesse dia, a cada 100 paulistanos, aproximadamente N pessoas pediram uma pizza, cuja cobertura predileta é portuguesa. Assinada alternativa. E apresenta um número inteiro que mais se aproxima de N. aqui, basta você ir lá no gráfico, não é? Então, 45% dos paulistanos pediram uma pizza. Isso. Vamos ver aqui. Pode-se dizer que, nesse dia, a cada 100 paulistanos, então precisamos saber a quantidade de paulistanos que tem. Deixa eu ver aqui o negócio. No gráfico. Cadê o gráfico? Vou ver aqui novamente o gráfico. E é o seguinte, portuguesa, falou, não é? Portuguesa é 17,7%. Portuguesa. Bom, 17,7% de 100. Ou seja, na verdade, 45%. Então, vamos ter que calcular aqui, 45% de 17,7% para saber quanto que é. Depois, levar para a base 100 para saber aí o valor. Então, é isso. A estratégia é essa. Então, nós temos 45%, 45%, tá? De, atenção, agora é o pulo do gato, de 17%, tá? É isso que a gente tem que fazer para depois calcular, né? Essa porcentagem de 100, beleza? Dá para fazer tudo junto aí, lembrando que porcentagem é dividir por 100, não é mesmo? Então, você vai ter aqui, ó, 45% e multiplica 17,7, né? 17,7. Vou arredondar para 18. Arredondar para 18 aqui. E multiplica 18, tá? Estou arredondando para 18%. De quanto? De 100. Beleza? Aí, ó, corta, corta, você vai ter o quê aqui, ó? Corta esse 100 com esse 100, né, ó? E fica o quê? 45 vezes 18. 45 vezes 18, fazendo esse cálculo aí. 45 vezes 18, nós teremos aqui, ó. 40 vai 4, 32, 36. 1 mais 5, 4. Nós teremos aqui exatamente 0, 11 vai 1, que vai dar 4. Divide por 100, dá 8,3, tá? Então, o inteiro mais próximo aí é 8, né? Que é 8,10. O inteiro mais próximo, tá mais próximo de 8. Alternativa C. Beleza? Então, porcentagem de porcentagem, olha aí. Surpreendeu, né? Mas é tranquilo, de boa. Vamos para a próxima aí. Questão 16, referente ainda àquela situação das pizzas, né? Ao analisar os dados numéricos do gráfico, é correto afirmar sobre eles que a média é maior que a moda. A moda é igual a 17,7. Moda é maior que a mediana. Mediana é igual a 14,7. Mediana é maior que a média. Então, para isso, vamos voltar lá no gráfico e pegar os valores do gráfico, tá? Então, o que eu fiz? Eu voltei lá no gráfico, peguei os valores do gráfico, né? E vamos calcular a média. Porque a moda, você já sabe que a moda está aqui, né? A moda é o termo, é o valor que mais se repete. Nesse caso aqui, a moda é 14,7, tá? Que apareceu duas vezes. Essa aqui é a nossa moda, tá? Então, já temos a moda. Falta a mediana e a média. Como aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 valores, nós teremos, então, que colocar isso aqui em ordem crescente para depois calcular a mediana. Porque a mediana é o valor posicional, né? Que está no meio, é o valor central. Então, vamos colocar aqui na ordem, aqui, ó. Vamos colocar um do lado do outro. Melhor, né? Então, 14,7, depois nós temos, outra vez, né? 14,7, depois nós temos o 17,7, depois o 24,3 e, finalmente, o 28,6. Então, está aí, está na ordem aqui, ó. Fica mais fácil, né? Colocamos na ordem crescente. Isso aqui é o Rol, que a gente chama de Rol. O que é Rol? Organizar os dados, né? Pronto. Agora, nós vejamos quem está no meio. Na verdade, faltou algum aqui, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3. Ah, já tem 5. Ah, tá. Tem 5. Então, nesse caso, fica mais fácil ainda, né? Se tem 5, é só pegar o termo, o valor central aqui. O valor central aqui, no caso, é 17,7. Isso daqui, para a gente, é a nossa mediana. É o valor central. É o valor que está no meio, tá? O mediano é isso. É o valor que está no meio. Está aí, 17,7. Falta só a média agora. Deixa eu ver aqui uma coisa. Média é maior que a moda, provavelmente. Vamos ver aqui direitinho. Mediano é maior que a média. Vamos ver. Vamos calcular a média? Para calcular a média, precisamos da soma, né? Vamos somar todos aqui. Então, nós temos 3, mais 7, 10. 17, né? 17, mais 7, vai dar 24. 24, mais 6, 30. 0, vai o 3. Nós temos aqui 7, mais 7, 14. 18, 22. Mais 8, 30. Vai o 3. Aqui, dessa vírgula. Aqui, nós temos 5, 6, 7, 8. Mais 1, mais 2, 10. Então, deu exatamente 100. Está aí, bacana, tranquilo. Vamos calcular. Nossa média vai ser o quê? A soma, que deu 100, dividido pela quantidade que a gente somou aí, que no caso é 5, né? São 5 valores. Então, vai dar 20. Então, a nossa média, essa média é 20. Agora que nós temos todas as medidas, aí dá para a gente fazer a conta. Então, a média é maior que a moda? Sim. A média é 20. A moda é 14. Então, essa já está correta. Não precisa nem verificar as outras, né? A alternativa é a letra A. Questão 16, letra A. A moda é igual a 17,7? Não. 7,7 é a mediana. A moda é maior que a mediana? Não. Mediana é igual a 14,7? Não. Mediana é maior que a média? Também não. Está aí. Portanto, questão 16 é a questão alternativa A. Mais uma questão referente àquele texto, né? O gráfico. Questão 17. Ao se comparar a área de um disco de pizza de São Paulo, a área de um disco de pizza de Nápoles, percebemos que o primeiro excede o segundo. Adotando P igual a 3, é possível concluir corretamente que a diferença entre as áreas calculadas é em centímetros quadrados, aproximadamente D. Então, temos que voltar lá no texto e verificar quanto que eram as medidas dos diâmetros. Então, está aqui, peguei o dado lá no texto, né? O diâmetro da pizza de São Paulo é 35 centímetros, o diâmetro da pizza de Nápoles é 28,5 centímetros, tá? Lembrando que o diâmetro é o dobro do raio e que, para calcular a área de um círculo, nós temos que a área vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado, né? Nós temos aqui as medidas dos raios. Vamos pegar aqui, ó, o raio. Deixa eu colocar aqui embaixo. O raio da pizza de São Paulo. Poderia chamar de raio 1 também, né? Vai ser 35 sobre 2, que vai dar o quê? Metade disso aí é 17,5, não é isso? Acho que é 17,5. 17,5 centímetros é o raio, tá? E o raio da pizza de Nápoles vai ser o quê? Metade de 28,5 vai dar o quê? 14,25, não é isso? Centímetros. Como ele quer aproximado aqui, ó, não vamos fazer nada muito absurdo, não. Como, na verdade, a gente pode até fazer o seguinte, a gente pode fazer aqui uma área menos a outra. Acho que vai dar bacana, vai dar legal. Antes de sair fazendo conta, vamos montar aqui, ó, usando assim, ó, área 1 menos área 2, tá? Então, nós temos a área de São Paulo, a pizza de São Paulo, né? Menos a área da pizza de Nápoles. Vamos fazer dessa forma? Então, vejamos. A área da pizza de São Paulo é πRSP ao quadrado, né? Menos π, vamos fazer assim, πR de Nápoles ao quadrado. Coloca aí em evidência, né? O π, né? Então, nós temos π que multiplica o quê? a pizza e o arraio, né? De São Paulo ao quadrado menos o raio de Nápoles ao quadrado. Nós temos uma diferença de quadrados. É claro que você não teria pensado nisso, talvez, eu acredito que não teria pensado nisso. Teria feito as contas com esses valores aqui zoado para fazer conta, né? De quadrado. Mas aqui, ó, diferença de quadrados. Então, você pode, o quê? Usar a faturação aí, usar produtos notáveis para simplesmente fazer aqui, ó, o raio SP mais o raio de Nápoles e multiplica o raio SP menos o raio de Nápoles. Apliquei o produto notável. Certo? Agora, ficou mais tranquilo, ó. Substituindo aí pelos números, nós temos o π, que é 3. Isso aqui, São Paulo, é 17,5 com mais 14,25. Então, fazer uma soma é muito mais fácil do que fazer o produto, né? E aqui nós temos 17,5 menos 14,25. Facilitou a nossa vida aí para não fazer muitas contas aí. Legal, vamos somar aqui. Então, nós temos, ó, 17. Vamos somar assim, ó. Aqui é 5, baixo 5. É 5 com mais 2 dá 7, baixa vírgula. 7 com mais 4 dá 11, vai 1. E vai dar 3. 31,7, tá? Depois tem que multiplicar por 3 ainda, ó. Esqueci de multiplicar por 3 aqui ainda. É 3 vezes isso aqui. Tá? Legal. Isso aqui vai multiplicar essa diferença aqui, ó. Então, 5 tira 25, vai dar 25, vírgula. 7 tira 4, fica 3. E 1 tira 1, fica 0, tá? Então, aproximadamente aqui, o quê, ó? 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes isso aqui, vai dar aproximadamente 9 vezes 3, 3 vezes 9, 27, não é isso? 3 vezes 9, 27, 270, né? Teria aqui, ó, 9 vezes 31,75, tá? Como é aproximado, só pode ser a alternativa E. Pra você perceber aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9, né? E 9 vezes esse valor aqui, vai dar 300 e pouco. Não pode ser 60 e pouco. Eu não vou nem terminar o cálculo, fica assim mesmo. Vamos pra próxima aí. Mais uma questão, questão 20 aqui, ó. Todos os dias, Alex e sua família consomem exatamente 500 mililitros de leite. 500 mililitros de leite, aí. No café da manhã. E 250 mililitros de leite durante o lanche da tarde, tá? Visando economizar, eles decidiram comprar em um mercado uma embalagem fechada contendo 12 unidades de leite com 1 litro cada. em uma segunda-feira antes do café da manhã. Então, quando foi? Na segunda-feira antes do café da manhã. Eles tomam no café e na tarde, tá? Descobriu que o leite está acabado, então ele decidiu abrir uma embalagem adquirida no mercado. Ou seja, abriu uma embalagem de 1 litro. Assinou a alternativa que apresenta corretamente o dia da semana em que a família terminará de consumir todas as unidades de leite da embalagem comprada. Todas as unidades de leite da embalagem comprada. Vamos ver, então, ó. uma embalagem, ou seja, 1.000 litros, 1.000 ml, né? 1.000 ml, né? 1.000 ml vai durar exatamente, né? 1 dia, não é isso? Por quê? Ele toma 500 ml no café da manhã e mais 250 ml. Não, na verdade, então, não é nem um dia, não. É... 200 ml durante o lanche da tarde eles tomam aí 750 ml, tá? 750 ml, então nós teremos o quê? um dia, um dia, um dia, alguma coisa. Então, vamos juntar aqui 750 ml vai dar um dia e meio. Então, vamos juntar aqui quantas embalagens? Vamos pegar uma, duas, três embalagens para a gente ter um número redondo aí. Três embalagens dá 3.000 litros, 3.000 litros, 750 mais 750 vai dar exatamente 150, né? Dá um litro e meio. 750 mais 750 um litro e meio, né? 1.500. Certo? 1.500 1.500, então. Então, aqui já deu, já dá o meu objetivo já, já tá bom já. Então, aqui, ó, três embalagens, né? Para ficar um número redondo de dias, então, três embalagens de leite vai durar quantos dias? Divide por 1.700 são dois dias. Tá? Então, tá aí. Três embalagens duram dois dias. Tudo bem? Entendeu o meu raciocínio? Para não ficar quebrado, né? Então, se a cada três embalagens dura dois dias e nós temos 12 embalagens, então, nós teremos o quê? 12 divide por 3, você sabe muito bem que vai dar 4. Correto? Então, 4 4 aqui vai dar, ou seja, 4 vezes isso aqui, 4 vezes 2, né? Nós temos 8 dias, exatamente 8 dias. Essa é a quantidade de dias que vai durar, né? Essas embalagens de leite aí. 8 dias, beleza? Então, você vai, a semana nós temos 7 dias, correto? Nós temos segunda, terça, quarta, né? Segunda, terça, quarta. quinta, sexta, sábado, domingo, beleza? Isso é 8 dias, o que vai acontecer, então? Ele vai durar até a segunda-feira. São 8 dias, vai durar até a segunda-feira. Então, quer dizer que vai acabar quando? Vai acabar na terça-feira. Tranquilo? Não sei se ficou fácil de você entender a minha estratégia, mas foi isso, né? Se eu pegasse uma embalagem, ia dar para mais de um dia, ia sobrar 250 ml. Então, o que eu resolvi fazer? Juntar 3 embalagens para ver quantidades inteiras de dias para facilitar os cálculos, beleza? Gostou da estratégia? Comenta aí. Olha aí, mais uma questão, questão 30, questão longa aqui, mas vamos ler, ó. Considere que oferta é a quantidade de produto que está disponível para compra e demanda e a quantidade desse produto que os consumidores estão dispostos a comprar. Uma pesquisa de mercado definiu duas equações que descrevem matematicamente a oferta e a demanda por determinado produto. A equação da oferta determinada foi aqui, ó. Essa é a equação. Beleza. Agora, a equação de demanda foi descrita pela... Aqui é a equação de demanda. Certo? Em relação ao número de unidades, QD e consumidores estão dispropensos a adquirir em função do preço, tá? O preço que iguala a quantidade de ofertada e a quantidade de demanda de um produto é denominado preço de equilíbrio de mercado, ou seja, quando Q0 e QD se igualam. A sinal alternativa aqui apresenta correta, respectivamente, o preço de equilíbrio de mercado do produto e sua quantidade nessa situação. Vamos ver aqui o preço de equilíbrio e o preço dessa quantidade, né? E a sua quantidade. Vamos lá. Ele já deu a dica e é só igualar as equações, tudo bem? Então, é 3P. Vamos fazer assim, ó. Vamos igualar Q0 com QD, tá? Nós temos 3P mais 50 vai ser igual a menos 2P mais 500 e vamos copiar e vamos copiar essa equação aqui que eu estou na frente mas já vou sair vou copiar ela em outra parte para ficar mais espaço para a gente fazer as contas. Ok? Prontinho. Deixa eu colocar aqui em cima que a gente vai fazer conta com esse negócio aqui. Vamos lá, vamos apagar tudo isso aqui e fazer conta. Equaçãozinha do primeiro grau. Vamos isolar aqui a incógnita para P, tá? Vamos deixar o 3P desse lado seguido do 2P que vai vir para cá vai ficar positivo e aqui nós temos o 500 que subtrai 50 que mudou de membro, né? Então, aqui ficou 5P que é o total de 3 mais 2 e aqui vai ficar 450 o P fica e o 5 passa dividindo, não é isso? Então, 5 dividiu 450 nós temos que o preço vai ser igual a 90 Então, está aí o preço é 90 legal esse é 90 vamos ver a quantidade agora, tá? Basta a gente pegar uma dessas equações aqui, né? E calcular a quantidade sabendo que QO é igual a QD certo? Então, ficou 3 vezes o preço que é de 90 mais 50 ou tanto faz, tá? Pode usar qualquer uma das duas equações aí que elas são iguais Então, isso vai nos dar aqui, ó 3 vezes 9 27 270 com mais 50 nós temos então 320 320 reais aí 320 unidades que é a quantidade então, 90 320 essa é a alternativa que a gente tem que marcar aqui vamos ver então 90 e 320 você vai encontrar aqui na alternativa B tranquilo? De boa E aí mais uma questão questão 31 um dos componentes do café é a cafeína cuja ingestão diária é de 9,9 gramas é letal para adultos considere que um adulto ingere diariamente N xícaras de café e que cada xícara contém 180 miligramas de cafeína com base no texto é correto afirmar que o número de elementos químicos presentes na molécula de cafeína e o valor mínimo de N para que a dose seja letal são respectivamente primeiramente que nós temos o carbono o hidrogênio o nitrogênio e o oxigênio ou seja nós temos exatamente quatro elementos químicos com isso nós já eliminamos algumas alternativas já eliminamos aqui essas três aqui ficam essas duas agora para a gente saber quantas xícaras serão necessárias para atingir 9,9 gramas basta dividir a quantidade 9,9 que na verdade é 9,9 miligramas por 180 miligramas corta um zerinho aqui corta um zerinho aqui nós temos 18 quantas vezes cabe no 99 vejamos aqui cabe exatamente vamos ver aqui vamos chutar aqui 5 5 vezes 18 quanto que dá vai dar 5 vezes 8 vai dar exatamente 40 vai o 4 vai dar 90 aqui é 5 vezes e aí já matou a charada só pode ser a letra que começa com 5 a quantidade mas vamos continuar o cálculo 5 vezes 18 dá 90 sobra 9 9 com 1 baixou o zerinho 90 aqui dá 5 novamente e acabou então está aí de boa tranquilo vamos para a próxima questão é mais uma questão tranquila aqui questão 32 o quadro o quadro relaciona algumas variedades de café a quantidade de cafeína contida em cada uma considere que uma variedade de café de massa 500 gramas nós temos a massa de 500 gramas apresentou 11 gramas de cafeína com base no quadro fornecido é correto afirmar que a variedade de café analisado é então aqui nós temos a quantidade do café e a quantidade média de cafeína em porcentagem em massa então a cada 100 gramas nós temos 1,1% de cafeína ok a cada 100 gramas temos 1,1% aqui no arábica e assim por diante não basta a gente fazer aqui uma regra de 3 vou analisar aqui eu desconfio que seja conéfora mas vamos fazer a conta nós temos que fazer o seguinte 500 gramas 500 gramas equivale a 100% 100% aqui da da massa então 11 gramas disso aí equivale a quantos por cento x por cento dessa massa correto então nós temos aqui que fazer o seguinte multiplica cruzado é claro nós temos que x vai ser igual a 11.100 aliás 11.100 dividido por 500 pronto essa é a mágica essa é a conta que a gente tem que fazer corta aqui corta aqui corta aqui corta aqui nós temos 11 dividido por 5 vai dar exatamente veja fazer a conta aqui 11 dividido por 5 vai dar exatamente o dobro de 1,5 vai dar 2,2 como eu tinha desconfiado dividido por 5 dividido por 5 2 aqui sobra 1 0,2 2,2 tá bom aí ó 2,2% é a cofia canéfora canéfora canófera sei lá essa daqui tranquilo então não precisava nem fazer conta na verdade só analisar mesmo os dados fornecidos tudo bem gente não esquece aí pessoal se inscrever no canal deixar aquele seu joinha desejo você boa sorte aí na FATEC é uma puta faculdade legal certo muitos cursos de tecnologia lá em alta tá em alta no mercado né análise de desenvolvimento de sistemas internet tem muito curso legal lá então deixa seu joinha aí escreve aqui comenta se você tá usando o vídeo pra estudar e boa sorte vamos fazer mais uma pessoal pensando bem gente tá meio tarde né então vou parar por aqui e no próximo faça um próximo vídeo aí com o restante das questões nesses dois vídeos perceberam aí que a gente tá fazendo as questões exatas tem algumas de química física e matemática misturado só as questões exatas tá bom então espero vocês no próximo vídeo então vai ter continuação não vai dar pra fazer todas de uma vez porque já estamos aí com bastante tempo de vídeo né 40 minutos bastante coisa nos vemos no próximo vídeo então fiquem com Deus e até a próxima tchau